Aqui vale uma vaga pra final. Que festa! Ansiedade a mil! Parque de Pants, aqui em Paris, é o palco do jogo. Chega mais, estamos abrindo a transmissão da EA Sports. A narração é comigo, Gustavo Vilani, os comentários são dele, Caio Ribeiro. Teremos uma partida quente, disputada, nervosa, vale vaga na final. É Paris Saint-Germain contra a Unice. Olha, Guga, é jogo pra começar forte dentro de casa e impor o favoritismo pra se classificar pra final. Eu vou me surpreender muito se a história fugir desse roteiro. Passe interceptado, acompanhou bem o ataque. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Marquinhos é titular com Hernandes no miolo da zaga. E o time entra armado com apenas um atacante. É marcado e passado à frente. Perda o gol. Tirou do jeito que deu, olha a sobra. Morre a jogada, não rendeu. Tá aí nosso destaque pra ficar de olho, Caio. Fala mais sobre esse figura aí. Ele tá com a pontaria em dia, Vilani. Na última partida ele fez dois gols. E é claro que vai querer repetir a dose hoje. Colou no Ani. O PSG sai pro jogo com a bola retomada. Dá nele, bola. Muitos erros. A bola tá queimando no pé. Vamos jogar, vamos jogar. Bembele puxa o ataque. Que passe, atenção! Gol! Aberto o placar na semifinal! Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe. Que enfiada de bola entre a zaga. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida. Quando tá cara a cara. Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Samson. Bola enfiada, olha só! Na medida! Uma mão com a açúcar! Gol! Pra deixar tudo igual no placar pra empatar o Caio! Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu pro braço. O Paris Saint-Germain tá com outra... Tem despacho, dá pra descer! Afasta o perigo, que defesa! Bolão, dá pra chegar! Gol! Pra passar a frente na semifinal! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. Dois a um no placar e a bola volta a rolar! Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Samson. Esse é o pouco. Não passa na defesa. Caio Ribeiro analisa. Por enquanto, o PSG tem a vitória nesse finalzinho de primeiro tempo. Dois a um é um bom resultado e mostra o poder ofensivo dessa equipe. Só que é bom acertar melhor a marcação no intervalo, pra não levarem mais gols. O PSG tem a vitória no intervalo, pra não levarem mais gols. O PSG tem a vitória no intervalo, pra não levarem mais gols. Tá no arremesso. O PSG tem a vitória no intervalo, pra não levarem mais gols. É o ex-migo! Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. O PSG tem a vitória no intervalo, pra não levar maqu feelings. pegou o goleiro e salva no limite de endereço esse canteio batido curto acabou, final do primeiro tempo, daqui a pouquinho tem mais arbitragem abita, autoriza 45 minutos finais por aqui acabei a bola sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar movimentação na beira do campo, substituição, quem entra, quem sai esse canteio batido, longe do gol, a cabeçada sai torta estava com a marcação em cima a marcação vai pressionando na saída para o jogo, olha só Vitinha Fabián Ruiz-Penha tentava o PSG por ali, o passe é cortado o coco com a bola mandou por cima, quero ver morreu a jogada e olha que eu já estava de pé vem, esse canteio e lhes busca um empate bola direto, viaja para a área pode sair o contra-ataque, olha só olha só, sobra campo, para a arrancada para fora a finalização passa perto, todo gol caiu o contra-ataque foi bem construído o vilano e não entrou por detalhe Klaus na borde Sofiane Diop recebe arrisca, boa bola enfiada pegou salva no mano a mano era um gol certo incrível a defesa do goleiro Atenção, PSG vai mexer Escanteio cobrado, atenção no puro tempo de reação que defesa é essa, Caio e de muito perto que milagre fez o goleiro agora, Vilani substituição para oxigenar o time bate bate, manda para a área chega Marquinhos e afasta colou o Muany colou o Muany parou, parou posição e recado do dever Lançamento por elevação a posse da bola muda de lado Bola viaja é para a área testa para fora passa perto do gol, Caio Cabeceio forte bem posicionado a bola acabou passando do lado do gol olha olha meu goleiro entregou a paçoca defesaça do Donnarumma escanteio tá na área ai 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 tirou mal trava ainda tem jogo olha olha só bola na confusão Marquinhos arrepia para longe desarme limpo Mucoco avança para o ataque Mucoco bateu pegou o goleiro desta vez melhor para o goleirão Caio trabalhou bem não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele bateu por cima na área pega firme o goleiro tranquiliza a defesa Kanjin Lee gobeou eles retomam protege bem a bola vamos para a parte final da partida segue a vitória por um gol apenas de diferença pega a defesa a bola de endereço manda por... vai fazer pra matar defendeu defendeu fecha o gol do mano a mano cresceu no momento certo e fechou o gol foi bem demais toca curtinho por ali mesmo segue o jogo o árbitro o árbitro confirma três minutos mais ascenso com ela rebateu tá viva onde é que você vai? volta aqui parou impedimento marcado pela arbitragem da borde e acabou o árbitro encerra o jogo PSG na grande final o gol sabiam que hoje só a vitória importava mas mesmo assim não se desesperaram lá na frente o time foi super eficiente na parte ofensiva e lá atrás fechou os espaços pra garantir a vaga apertada na final Colomoni merece um destaque hoje Caio Ribeiro conta pra gente só posso dizer que ele foi o cara do jogo Vilani meteu o gol que deu a vitória pro time sai de campo cheio de moral